Você está se apresentando, explicando como é o seu trabalho com ozônio? Tá bom. Eu, de formação, eu sou química industrial e eu venho trabalhando com ozônio nesses últimos sete anos. A minha especialidade é ozônio para águas, porque o ozônio tem essa propriedade de desinfecção e oxidante. Ozônio pode ser usado em várias aplicações e também entra nessas aplicações na área da medicina, na área da saúde e é onde estão esses óleos ozonizados. O ozônio é o mesmo. A forma que você aplica ele num óleo, numa água, é a mesma forma. Então, eu sei, eu sou especialista nessa forma de usar o ozônio. Mas, não sou da área da saúde, então tem um pouco de diferença nisso, porque o ozônio em contato com o corpo, ele acontece reações bioquímicas. E aí já é outro processo que entra. Mas, a propriedade do ozônio é a mesma. Então, se a gente levar em consideração na área de tratamento de água, é para matar os bichos que tem lá na água, micro-organismos. E ele consegue reagir com alguns metais, tipo ferro e manganês. E aí, quando a gente vai para a área da saúde, aí é um universo, assim, tremendo, que é a ozonoterapia. O nome do uso do ozônio é a ozonoterapia. E assim, Paula, até então eu não conhecia, até os dois últimos anos, eu não era muito, não ia muito para esse mercado aí, né? Para a área da saúde, mas, depois da pandemia, o negócio deu uma explodida. Explodiu. Exato. Porque ele é antiviral, né? Isso, sim. É, ele mata tudo. Qualquer micro-organismo, ele consegue matar. Ele é o segundo químico. Bom, mas o que é, né? Vamos falar o que ele é. Ele é um gás. Então, a grande dificuldade para utilizar ele na aplicação é porque você está lidando com gás. Gáses são, normalmente, invisíveis. Então, fica aquela coisa meio que, está funcionando ou não. Não, é aquilo ou não é? Fica essa, como você vai fazer essa medição toda, você precisa de todo um conhecimento e de equipamentos que são voltados para a área da saúde. Então, você não pode usar um gerador de ozônio qualquer. O que esse gerador de ozônio faz? Então, o ozônio, ele é formado pelo oxigênio. Então, é proveniente do oxigênio. Então, esse oxigênio entra numa máquina, essa máquina dá uma descarga elétrica na molécula de oxigênio, separa e ela acaba se juntando de novo e forma o ozônio. E, por ser um gás, ele é um gás instável, então você tem que usar ele em loco. Tem que produzir o ozônio. Não tem como comprar o ozônio no cilindro, como a gente tem o oxigênio. Aí, é uma questão química de estabilidade mesmo da molécula. E aí, o que mais? O que você quer saber onde que aplica na... Pois não. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os tratamentos que o ozônio geralmente são... Ele é usado na medicina, assim, em geral. Então, assim, a área que está mais bem desenvolvida é a área da veterinária. Então, é muito usada na área da veterinária. Odontologia é a segunda. Aí, vem a parte de fisioterapia pessoal, que é da fisioterapia também, para dores em geral. E para a área de feridas também é excelente. Para os biomédicos, né? Isso, para os biomédicos que usam muito essa questão de feridas. E aí... Pé diabético. Pé diabético, é ótimo. Isso, exatamente. Que são essas feridas que não conseguem fechar, né? Que não ficam feridas, né? Exatamente. E aí, tem várias formas de usar esse gás. Na forma gasosa mesmo. Então, sai o gás na seringa ou sai o gás numa cânula, né? Que chama lá, a mangueirinha. E aí, você pode colocar em várias vias de aplicação. E aí, pode ser auricular, pode ser retal, pode ser intravenoso, pode ser intramuscular. Aí, tem vários tipos de aplicações. Como você coloca esse gás em você? O uso tópico, você acha que o pessoal usa também? Seria plausível? Sim, demais. Pra esses pés diabéticos, pra essas feridas. Às vezes, tem pessoas que fazem a cirurgia e a cicatrização não é boa. Aí, como é que é essa aplicação, Paula? Por quê? O que tem que deixar claro aqui? O ozônio, ele é muito bom, realmente. Mas, ele não pode ser inalado. A única via do nosso corpo que não pode sentir o ozônio, que faz mal, é no pulmão aqui, a via aérea respiratória. Então, quando você inala o ozônio, esse poder oxidante dele vai ter dentro do seu pulmão. Então, você não pode inalar ele. Então, essa é uma coisa, assim, que é um cuidado. Por isso que tem que ter conhecimento, né? Tem que se preparar um pouco. E aí, quando você vai tratar um pé diabético, por exemplo, a gente usa... A gente não, né? As pessoas usam bag, que são uma sacola, mas é específica e tal. E onde você deixa esse gás dentro. Você põe o pé dentro da sacola e da bag e deixa lá o gás lá dentro. O ideal é molhar um pouco, umedecer a pele, pra não ressecar tanto. E aí, você coloca o gás dentro dessa bag e deixa lá. E aí, existem os protocolos, que são as receitas, né? Você não vai lá e coloca, sei lá, quanto você quiser. Não. Existem todos os estudos. Então, tem um protocolo russo, tem um protocolo espanhol, que chama Declaração de Madri. Então, assim, nada é dependendo da idade, dependendo do tipo. E tem o gás, tem a água ozonizada, que é maravilhoso. Você põe o ozônio dentro da água e esse ozônio fica ali, livre, pra você lavar uma ferida, limpar alguma coisa. É muito bom. E o terceiro tem o óleo. Então, na ozonterapia, são usados esses três tipos. Gás, água ozonizada e óleo. Isso. É sobre o óleo, então, que é grande dúvida. A gente vê pra vender, eu já vi vários, pra vender óleos vegetais ozonizados. E aí, fala que eles são bons pra cicatrização, pra inundação de pele, que são anti-inflamatórios. Então, eu queria saber se eles têm mesmo essas propriedades e quais outras além dessas. Tá. A diferença dos três tipos de uso é que quando você usa o gás, você tá usando diretamente o gás. Na água, o tempo de meia-vida na água, o quanto que esse ozônio vai ficar ali ativo, ele é maior do que o uso do gás. Se você só usar o gás, existem estudos que mostram que você pode ficar a 20 graus até 10 minutos com esse gás. Qual que é o grande fascínio, assim, do ozônio? É que você usa ele e ele retorna a ser oxigênio. Então, é maravilhoso usar isso nessa questão da saúde toda, porque ele não vai deixar nenhum resíduo na pele ou no sangue, que seja. Ele faz essas reações e o que não é usado volta a ser oxigênio. Então, beleza. Aí tem o gás. E aí, se eu quiser aumentar esse tempo de meia-vida do ozônio, eu põe ele na água e mantenho lá uma temperatura resfriada. Então, ele pode fazer em todas as condições melhores. Ele pode durar refrigerado até 20 horas. Aí, beleza. Aí descobriram que tinha água e tinha o gás. E aí, foram ver essa questão de ozonização de óleos. E por que que o óleo, ele dura óleos bons e tal? Tem todo o universo pra explorar do óleo. Por que que ele dura um ano se refrigerado? Porque não tem ozônio dentro do óleo. Você faz esse processo de ozonização. Você quebra, precisa ser um óleo vegetal, porque precisa ser poliossaturado. Precisa ter bastante cadeia dupla de carbono, tripla de carbono. Esse ozônio, ele quebra essas ligações. E aí, forma os peróxidos. Então, na verdade, é um óleo que foi ozonizado. Não é um óleo com ozônio. E aí, esses peróxidos que fazem todas essas propriedades aí de desinfecção, de ajuda de reestruturação da pele, né? Tem um monte de coisa que são esses peróxidos que conseguem fazer essa revitalização da pele. E sim, é maravilhoso. Mas, existe a qualidade dos óleos, né? A gente é por mini equivalente, que você vê o quanto que tem desses peróxidos por quilo de óleo. E é esse dado que vai mostrar se ele deve ser colocado num cosmético, por exemplo, né? Juntar, fazer um blend com algum outro creme e tal. Ou se ele vai ter uma aplicação que é germicida, se ele tiver uma quantidade maior de peróxidos. Então, existem níveis do quanto é forte ou não esse óleo. Então, não dá pra ficar fazendo óleo assim, entendeu, Paula? Tipo, vou pôr um ozônio aqui, beleza. Não, existe um controle pra isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que queira, de repente, trabalhar com isso e fazer óleo ozonizado, em casa, isso seria impossível. Ou ela teria que comprar um equipamento, daria pra fazer, ou é um equipamento muito caro. É possível ou não? Então, de onde vem esses óleos? Existe uma doutora cubana, que é a top das galáxias, é a mãe do óleo ozonizado. Ela desenvolveu toda a patente desse óleo. Lá em Cuba tinha um centro de ozônio lá, muito legal, hoje não existe mais, mas era uma coisa assim, melhor que tinha do mundo. E lá, ela fazia o óleo, ela chegou nessa patente, ozonizando esse óleo em certas condições. Essas condições são, primeiro, um equipamento industrial. O que que é um equipamento industrial? É um equipamento muito mais robusto, que você consegue controlar muito melhor. Não é o medicinal que a gente tem aqui, que gera 3 graminha por hora de ozônio. Não, é um equipamento bem maior, que você consegue ter uma dose muito maior de ozônio. Segundo, é num vaso, num tanque de pressão. Por quê? Se você coloca pressão, você consegue forçar mais essa reação do ozônio no óleo. Então, tem pressão. É levemente, a temperatura é controlada. Quando você ozoniza um óleo, ele esquenta. E aí, isso pode causar alguns problemas, como explosão, acidente. Já vi vários acidentes acontecendo por conta disso. Então, você tem que controlar essa temperatura. Não é assim, é o Deus dará. E esses óleos dela são ozonizados 7 dias por 24 horas. E depois que ele é ozonizado, tudo é feito uma análise. E nessa análise, você consegue saber o mini equivalente que tem de hiperóxido. Então, assim, se você ozoniza seu óleo em casa, é empírico. Quanto que tem de hiperóxido nisso? É pra usar o quê? É pra usar numa cicatrização? Uma desinfecção? É pra juntar isso com outro creme? Então, fica uma coisa assim, meio que... Sei lá. Você quer fazer, faz. Mas, né? Entendi. E aí, seria... Qualquer óleo vegetal ou eu queria um óleo vegetal específico? Por exemplo, óleo de coco ou óleo de azeite? Teria alguma exigência em relação a isso? Não. Quanto mais cadeias tiverem poliossaturado, melhor. Eles... No mercado tem muito girassol e oliva. Por quê? Porque são os mais baratos, assim, né? O custo. E outra coisa que eu ia falar, Paula, pra que fazer isso em casa? É tão baratinho. Se pegar aqui um negocinho, é 50 reais. E dura, ó... Assim, um ano pra você usar. O que é 50 reais, tá falando? O óleo. O óleo pra você comprar. Ao invés de você fazer isso, ao invés de fazer em casa, tem da Filosom, tem da O3X, acho que é. Eu uso da Filosom, que custa 50 reais e dura o ano inteiro. Então... E é uma meleca ozonizar óleo. É uma meleca. É exatamente. Isso. Mas, além disso, o óleo ozonizado, ele tem um cheiro, pelo menos, que eu comprei, tá? Sim. Não, todos têm. Eu não lembro, mas tem um cheiro... Caraclístico. Com o óleo de cozinha passada. Isso é estragado. É assim mesmo. Eu fiquei pensando, será que a Noel tá estragada? Não, não. É assim mesmo. É normal o meio de cheiro. É esse cheiro... Ah, então, então tá. Sim, não. É normal. É o cheiro ruim, né? É. Que fica... É o processo de peroxidação que faz ter essa... É... Fica rancificado, né? Que fala esse cheiro... É, fica rancificado. É, exatamente. Não, mas é normal. É isso mesmo. E aí, assim... E mesmo assim, com essa cara de estragado, ele tá bom. Ele tem todas as propriedades. Então... Porque geralmente o óleo rancificado, a gente não usa mais, né? Então, por isso que tem um nível, né? Por isso que você tem que controlar o processo de ozonização. Pra que ele fique ali num nível de peróxido que seja o ideal pra você usar. Tem todo um controle disso, que a gente chama de viabilidade. Um estudo de viabilidade, né? Pra ver se realmente é aquilo que você precisa ou não. Isso porque a gente tá falando só de um óleo. A hora que vai misturar esse óleo com algum creme, alguma outra coisa, aí é mais todo um estudo, porque tem uma porcentagem. Eu conversei com bastante gente que tem área, assim, de cosmético, de óvulos encapsulados, que tem o ozônio. E é sempre uma porcentagem. Tipo, 10% do produto é o óleo ozonizado. Então, você tem que sempre pegar... Fazer um estudo, né? Pra saber o que aquilo interfere ou não. Se vai... Se o próprio óleo pode oxidar um outro produto. Então... Aí, assim, os óleos... Tem um monte, né? Tem... Eu vi aqui, ó. Até anotei uns que tem o cheiro melhor. Que é cravo de alecrim e de jojoba. Que, assim, dá pra... Que é um pouco melhor. Que dá pra colocar o cheirinho, assim, que não fica tão ruim. E dá pra usar todos. Ó, pipaçu, açaí, camélia. Tudo dá pra usar. Mas é que o de girassol, ele costuma ter um custo... Que é mais barato. E cadeias, né? Tem vários estudos que mostram a comparação de... Por exemplo, de uva. Tem vários. E o que mostra ali melhor é... Nessa quantidade de cadeias mesmo. E formação de peróxidos são... É o de girassol e de oliva mesmo. Por isso que é o que tem mais. Lígia, alguém perguntou. Você tem como repetir? Você falou de algo... Filosom. Você falou de algumas marcas boas, né? Que são confiáveis. Você pode passar de novo? É O3X. É O3X. O3X. Isso. É. E da Filosom. É F-H-I-L-O-Z-O... Filosom com F mesmo. É. A Filosom, ela tem o... Ela produz... É o... O pai da Letícia, que é o dono da Filosom. Ele foi o pai do ozônio aqui no Brasil. Ele que fez a empresa pra produzir geradores de ozônio. E também tem um braço na empresa que é a Ozon Care, que são todos esses derma cosméticos, né? Que eles falam que tem... Tudo tem ozônio. Então, o creme dental, o shampoo, todos os cremes pro pé, pra tudo quanto é lugar, tem um pouco de óleo ozonizado. Então, é vegano, tem uma série de... Ah, um estilo de vida, né? Uma cultura, uns valores, né? Nesses produtos que trazem... Pra quem gosta dessas coisas que não são tão industrializadas, né? Mas é o ozônio que quer. É. E o Filosom é com o PH, né? Isso, PH. Isso, isso. E, bom, a pergunta que eu recebo sempre por direct, todo dia, quando alguém me fala essa pergunta. É possível usar óleo essencial junto com óleo ozonizado? Então, juntar os dois, né? Ou vai dar ruim, porque vai ter alguma reação química, é, tem alguma reação química que não pode. Bom, eu conversei até com gente que faz... Tá fazendo pesquisa em universidade, pra ir atrás disso, assim, bem, né? Porque é uma área bem específica isso. Bom, primeira coisa que me disseram. A gente... Primeiro ponto é, antes de misturar, é, não podemos usar óleo essencial. O óleo essencial, ele... Desculpe, você pode... Ai, desculpa, a Siri aqui. O óleo essencial, ele é um óleo que ele é volátil. Então, ele se solta, por isso que a gente sente, né, o cheirinho. É diferente do óleo vegetal. A gente quer que uma cadeia seja quebrada, que forme os feróxidos, e a outra fique junta. Então, é uma molécula completamente diferente. Então, não tem como você ozonizar o óleo essencial. Tipo, é meio que não tem nexo. E, é... Quando eu falei com três pessoas sobre isso, pesquisadores da área, tudo, é... Se dá pra juntar os dois. O que que eu recebi deles? Que até dá. Tipo, não tem problema, assim, juntar. É... Até hoje nunca houve uma reação que um reaja com o outro e tire o benefício um do outro. Mas, assim, os três me disseram... Lígia, mas pra que que eu vou juntar um óleo essencial, que é uma matéria-prima tão de qualidade, né, com um óleo ozonizado, que é um óleo vegetal. Tipo, sabe, é meio que pôr água suja na água limpa. Não, não, eu explico. A ideia é assim. Bom, os seus óleos ozonizados, né, eles têm todas as propriedades. Antigalamatórias, cicatrizantes, regeneradoras de pele e tudo mais. E os óleos essenciais, alguns óleos essenciais também têm essas minhas características. Então, o que o pessoal, os aromaterapêutas e algumas pessoas que trabalham com óleos essenciais e querem fazer, é criar um super óleo. Que é um óleo ozonizado numa base carreadora que já tem essa propriedade, junto com óleo essencial que tem essa propriedade também. Então, fazer uma sinergia incrível, entendeu? Sim. E a gente tem essa pergunta. É, sim, pra ter os benefícios dos dois óleos. Mas, até hoje, assim, poder? Pode. Mas, você vai ter que fazer a viabilidade do estudo. Você tem que mostrar. Tem que analisar esse óleo e ver se, realmente, as propriedades dos dois estão iguais e que vão trazer algum benefício. Virou uma moda muito o ozonho. Eu acho que o que você está falando. Hum? Não, mas sim, mas, quimicamente falando, você... Depende do óleo. Você tem alguma reação? Me disseram que não. O óleo essencial. É, que assim, mas que não dá pra afirmar 100%, porque você precisa me dizer qual é o óleo. Qual é o óleo vegetal e qual que é o óleo essencial. Se não, vira uma coisa, assim, muito... É como, ah, quanto de ozônio eu preciso pra água? Eu respondo, depende, qual que é o tipo de água. Não dá pra saber, assim, sabe? Tem que... O que que eu vejo, Paula? Virou muito marketing ozônio, sabe? Ah, tem ozônio, dá pra cobrar 50 vezes mais caro, porque tem a palavra ozônio. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O que eu vi fora, o que que eles fazem? Colocam, misturam um pouco de óleo essencial por conta do cheiro. Em nenhum momento eu vi que existia essa duplicidade aí nos benefícios. Então... Essa sinergia. Essa sinergia. É, então até hoje, né, uma pessoa me disse, Elija, todo mundo quer pôr o óleo ozonizado porque você tá juntando duas coisas muito boas. Mas, e cadê o... Como é que você vai provar que isso tem melhoria ou não? E outra, né, o preço vai lá na lua. Também, se você quiser usar um com o outro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que eu usaria o óleo ozonizado e depois faria, usaria de outra forma o essencial. O óleo essencial de outra forma, sem ser junto com o ozonizado. Exato. Até porque, nesses dermos cosméticos, não necessariamente é o óleo essencial. É o extrato, né, que aí já não é tão puro. Mas, assim, das quatro pessoas que eu conversei, eles falaram, Mas o óleo essencial é tão difícil pra ter ele, é tão caro, não sei o quê. Pra quê? É, assim, meio que num... Não faz o óleo. Num órgão. Não faz o óleo. É, exatamente. Então, é, acho que não recomendo. E também, tá, e aí eu tava falando também com você sobre água, né, Porque é possível, é mais fácil ozonizar a água. Sim. Do que o óleo, né, e a água as pessoas ozonizam em casa, né, tem aparelhinho, é bem mais fácil, né. E aí, então, eu te perguntei, então seria possível ozonizar a água e aí fazer um creme com essa água ozonizada? Aí você respondeu que não, aí só explica então... É, na verdade, assim, o ozônio, por ele não ser uma molécula estável, o que que significa? Ele não fica como cloro, por exemplo, na água, é... eternamente. Não, o ozônio não, ele tem um tempo que ele fica nessa água. Então, se você ozonizar uma água e colocar essa água junto com outra coisa, vai chegar uma hora que não tem mais ozônio ali, então é meio que, assim, é... É, não mantém, né, ele não fica lá, ele... Então, porque a água ozonizada você tem que também consumir... Na hora. Você falou antes, mas ele dura 20 horas de refrigerado, não é isso? É, se for uma água bidestilada, sendo feita na coluna de ozonização, tem todo um processo que tem que seguir para durar até 20 horas, se tiver a refrigeração a 10 graus. Eu acho que, assim, a grande... A grande mensagem aqui é que, sim, o óleo, ele super funciona, ele é muito bom porque ele mantém esses peróxidos dentro dele, tem um custo baixo, então é uma... É acessível, né? Uma coisa que eu estava vendo, por exemplo, esteticista, essa parte pessoal dessa área, não pode... É... Não pode passar, receitar antibiótico, essas coisas. Então, às vezes pode dar uma ferida, algum procedimento, e aí o óleo é excelente, é um caminho excelente para o paciente usar. Então, eu acho, sim, que funciona super bem, mas tem que tomar um pouco de cuidado, assim, né? Porque acham, às vezes, que se passar mais é melhor, e não necessariamente. O óleo, Paula, ele é receitado como um remédio, assim. Se você fizer um tratamento, por exemplo, na odontologia, ele vai... O dentista, ele vai fazer você fazer um bochecho com água zonizada, vai tratar o que você tiver lá, e vai falar, ó, uma vez, de dois a dois dias, passe o óleo zonizado. Então, a gente, quando é área da saúde, a gente trata o óleo e trata a água zonizada também, como um remédio. Não dá para ficar bebendo essa água. Não dá para ficar bebendo, porque eu vejo... Eu já vi algumas pessoas que fazem a... ozonizam a água e bebem essa água ao longo do dia para proteger de vírus, gripe, isso... Não, isso não está comprovado... Não, não é comprovado que essa água melhore, que você não vai ter alguma doença por causa disso, alguma... vai ser contaminado. Por que que a água, quando você bebe essa água, qual que é a aplicação dela? Se você tiver uma úlcera, H. pylori, essas coisas. Então, você... Ah, uma vez por dia, beba 200 ml. Mas qual que é a diferença de eu ozonizar uma água minha aqui e essa água que tem na ozonoterapia? É que a água lá é pura. Então, muito pura. Então, o ozônio vai entrar nessa água e vai ficar ali. Tipo, esperando... Eu falo que ela é um ônibus, essa água. Esperando para ir para o estômago, para onde está com alguma coisa, para uma ferida e tal. Quando eu ozonizo a minha água daqui, que é uma água potável, que tem contaminação microbiológica, esse ozônio desaparece. Ele oxida ou faz a desinfecção, reage com os micro-organismos e desaparece. Na água bidestilada, nessa água pura, ele não desaparece. Ele está lá. E aí, falam que se você tomar muito dessa água pura, que tem ozônio, vai dar um piriri. Porque vai mexer tudo com a sua flora, né? Porque ele tem que ser tratado como um remédio. Entendi. Então, eu acho que é isso que eu tinha de dúvida. Acho que o pessoal... Eu recebi uma pergunta falando isso. Eu não pensei nessa questão de usar o óleo essencial para o cheiro. Agora, o cheiro do óleo ozonizado é tão forte que eu não sei em que proporção o óleo essencial, né? Ia dar uma maquiada nesse cheiro, né? É, não, mas realmente, porque o cheiro é tão forte. Quando eu recebi, eu falei, nossa, você está estragado esse negócio. Eu nem consegui usar inteiro. Porque é um cheiro muito ruim. E aí, realmente, usar o óleo essencial com óleo ozonizado, o que é isso? Com aquele cheiro de estragado, você tem que usar muito e acaba não ficando seguro, né? Porque daí o óleo essencial, você não pode usar numa concentração muito alta também. Então, o óleo não vai dar bom mesmo, né? Exatamente. Fica uma coisa muito... Mas, nossa, é muito frequente essa pergunta. Ai, posso colocar o óleo? Você está com essa ideia de ter essa sinergia super potente. Aí, você responde assim, ó, poder, você pode tudo. Aí... Pode tudo. Então, você vai, mistura e manda para um laboratório para ele analisar o que tem nesse óleo. Porque aí está o grande know-how dessas empresas que usam esses dermatocosméticos aí. Porque você precisa investir em pesquisa, em desenvolvimento. Então, não é assim tão simples, né? E tem bastante empresa hoje em dia investindo, fazendo o dermatocosmético com o ozônio? Ah, é um... Olha, o ozônio é um mercado que vem crescendo muito, Paula. Assim, cada vez mais se fala mais sobre isso. Em todas as aplicações, então, sim, vem crescendo, sim. Cada vez mais tem empresas que ozonizam tipos diferentes de óleo, né? Então, tem de avocado, tem óleo de coco, óleo... Essas cápsulas. Então, sim, é um mercado que vai estar crescendo e eu acho que só tende mesmo a aumentar. Porque também é essa questão de ser vegano, de ter todo esse tipo de cuidado com o meio ambiente, com tudo, que, infelizmente, a indústria, às vezes, não tem, né? E o ozônio, uma coisa, você não me perguntou, mas o ozônio, ele... Médico não pode usar ozônio, né? Só pode se for experimental, sem cobrar. Porque o Conselho de Medicina não aprova... Porque o ozônio, ele é um remédio e você não consegue patentear ele. Ninguém ganha com o ozônio, assim. A indústria farmacêutica não ganha com o ozônio porque você não consegue patentear. Qualquer um pode usar. Então, existe uma grande briga dos conselhos por conta disso. Então, fora, na Itália, por exemplo, se a pessoa ficar doente, ela tem prescrição do médico para fazer sessões de ozônio e terapia. É super já... Tem, tipo, no SUS, lá fora, na Alemanha, tem no SUS, você pode fazer ozônio e terapia. E aqui existe essa barreira do Conselho de Medicina que não deixa usar o ozônio. Então, mas tem um médico que eu conheço, que ele faz... Então, é só que... Acho que eles não podem propagar, mas eles acabam fazendo. Ele fazia... Como é que é? Aplicação retal, principalmente em pessoas com autismo. E dizia que melhorava bastante o ozônio, essas aplicações. E também fazia... Para pessoas com câncer, tirava o sangue... Hemoterapia. Colocava... Auto-hemoterapia. Fazia... Usava o ozônio, ozonizava o sangue, depois retornava no corpo da pessoa. É, na verdade tem clínicas. Eu estava fazendo mais... Talvez ele não podia... É, então, mas é que tem clínicas e aí tem outras pessoas na clínica, né? Tem enfermagem, tudo que daí acaba podendo fazer. Existem... Para cada tipo de doença, você falou aí em autismo, para cada tipo existe um profissional aqui no Brasil que se dedica a estudar isso. O zônio, né? Exato. Só para aquela melhoria. Então, existem os congressos. Agora em setembro vai ter aí em Salvador esse congresso que é da América Latina e de terapias. O CIOS, que chama. Eu vou palestrar nele. E aí eu sou a única química ali. Do resto é só gente que trabalha com o uso do ozônio para doenças. Tipo, é muita coisa. É realmente um universo. E o Brasil está engatinhando bastante ainda. Mas fora... O uso do ozônio começou na Primeira Guerra Mundial, né? Que eles tinham que mexer com os soldados que estavam machucados e eles perceberam que o gás acelerava essa reconstrução da pele e tudo mais, granguena. E aí, a partir dali, começou esse estudo. Então, faz muito tempo que já se estuda o ozônio. Então, tem uma base. Então, os russos, os espanhóis, os cubanos, eles estão muito à frente no uso desse ozônio. E eu acho que as terapias, assim, elas tendem a crescer, né? Chega uma hora que a gente precisa usar coisas além do... Só de antibiótico, essas coisas, né? Eu vi uma entrevista do Lair Ribeiro. O doutor Lair Ribeiro, ele fala bastante do ozônio. Ele falou que se tivesse que ir para uma ilha, ele levaria só uma coisa. Ele levaria o ozônio. Porque cura tudo. É, mais ou menos. Ele é... O ozônio com o ozônio... É, mas o Paulo, ele é complementar, tá? Não pode parar de tomar o remédio e só fazer ozônio. Então, não. Ele é... É, ele é uma... Ele complementa. E aí, assim, eu... A reação bioquímica que acontece na hora que ele entra no corpo é muito complexa. Mas é como se ele desse um peteleco no sistema imunológico e esse sistema imunológico volta a trabalhar melhor. Então, ele... Aí, ele mexe na questão imunológica quando é, né? Hemoterapia, essas coisas. Quando é uma coisa... Ou retalque. Você está direto com a mucosa. Então, tem todas essas vias de aplicação para depender de cada doença. Dependendo do grau. Existe uma... Um tipo de pessoa que não pode fazer se tiver um... Chama G6PD, que é uma... É uma... Tipo, uma doença, assim, que tem que fazer o exame antes você for fazer um processo grande de sessões de osnoterapia. Ou seja, precisa ir no profissional que sabe. Precisa ter um pouco de cuidado com isso. E... Sim. E o óleo, o que eu recomendo? Pode falar. Não, fala você. Não, porque as pessoas acham que aqui é natural e vira uma ou uma, né? Mas, assim como óleo essencial, óleo osonizado, enfim, tudo que é... Medicinal, tem que tomar um cuidado, né? Exato. Tem que se preparar para usar, sim. O que eu recomendo é isso. Se você tem vontade de usar um óleo osonizado, entre no site da Filozon. Lá tem um blog com todas as aplicações desse óleo. De todas as outras coisas também, mas do óleo. Tem muita coisa do óleo. e é uma marca que está bem à frente de tudo que acontece e é de melhor qualidade. E lá tem exatamente quais são, para que que usa. Então, você pode comprar pela internet mesmo e aí se aprofunda um pouco nesses usos. Eu uso quando eu queimo, sei lá, pulo uma gordura, eu passo óleo osonizado. Tá com uma micose? Não, eu passo óleo osonizado. Aí você vira louca do óleo osonizado. Só o cheiro. Mas eu vou te contar uma história, Paula. Eu, eu tive... Eu sempre tive... Eu tenho uma unha problemática, né? E aí eu fui fazer lá laser porque eu estava amamentando na época e aí a moça falou lá Ah, eu vou dar um óleo pra você. Aí você põe lá o óleo de melaleuca, né? Aí eu nunca te ouvi falar, nunca nada. Aí peguei o óleo e tal. Aí deitei na cama, passei, acho que eu misturei com o de uva. Não, não lembro. Eu misturei com algum. Aí deitei na cama e o meu marido... Nossa, você tá de cheiro? E eu, que cheiro? Eu sei, o cheiro de madeira. E eu... Ah, é um molinho aqui que eu tô. Eu não sei o que. Eu pensei, meu Deus. Quando eu cheguei com o ozonizado, é batata. Eu chego na porta e ele fala, meu Deus, você passou óleo. Esse óleo é ozonizado. Mas o de melaleuca é também, né? Tem essas coisas de cheirinho, né? A gente sofre, né? Eu tô lembrando. Ai, o que você... O que você passou hoje? Mas é... É muito... Essa área também de óleo social é muito legal, né? Também. É... Ah, sim. Adoro. Qualquer coisa eu aceito aí. É óleo, é... Floral, Pai de Santo. Qualquer coisa a gente tá aceitando. É você que grava, gata. Ó, eu acho que é assim, ó... É, você vai fechar e ele vai te perguntar. Grave, eu gravo, não sei o quê. Alguma coisa assim. É, exato. Eu vou ficar lá no meu... Fica no seu. Eu vou ficar lá no meu. No seu não vai... Não, fica no seu. É, exatamente. Entendeu? Tá bom. Força. Você foi a estreante aqui da live do meu Insta. Obrigada, viu? Imagina, querida. Obrigada a você. Nos falamos. Trocamos. Isso. Adorei. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.